Ai, 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 eu já tava bebendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando fotos com cenas fortes de alguém te deixando Alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou Black Slack, Slack, Slack e Slack e Vom, eu sigo sofrendo e bebendo vana Alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou Black Slack, Slack e Slack e Slack e Vom, eu sigo sofrendo e bebendo vana DJ Ocarpite Ai, ai, ai Eu já tava bebendo Você nunca me bloqueou Tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Quanto são cenas fortes Alguém te beijando Alô, bebe Toma a produção ali Pra gente bebe Eu mandei saudar Ela mandou Eu sigo sofrendo E bebendo Alô, bebe Toma a produção ali Pra gente bebe Eu mandei saudar Ela mandou Vem aqui, segue Segue, sobe, vá Eu sigo sofrendo E bebendo, vá Ah, ah, ah Eu sigo sofrendo Eu sigo sofrendo Eu sigo sofrendo Eu sigo sofrendo Amém.